Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação, Bahia desbanca grande europeu e tem caminho livre para anunciar goleiro destaque do futebol brasileiro. Jogador tem interesse do clube baiano e o estoril do Portugal também estava de olho no jogador. Mas o Bahia saiu na frente e tem o caminho livre realmente para negociar com o jogador e com o clube que é o Grêmio. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, o Bahia que não vem fazendo uma boa temporada, aliás, é realmente muito ruim a temporada do Bahia no seu primeiro ano de SAF. Decepcionante, eu diria, até o presente momento. Mas a tendência é que melhore. A tendência com os reforços que estão chegando, com os reforços que irão chegar. A equipe apresenta um futebol abaixo do esperado, sendo eliminado na Copa do Brasil e estando na 16ª colocação da tabela do Brasileirão a um passo da zona de rebaixamento. Ainda assim, a diretoria, comandada pelo Grupo City, conversa internamente para encontrar novos nomes e melhorar o nível técnico do time, trazer reforços para o elenco de Renato Paiva. Uma das posições vistas como necessária é para o gol, mesmo com o Márcio Felipe em alta. O tricolor conta apenas com o Matheus Claus como reserva, já que Danilo Fernandes se machucou novamente. Desse modo, o goleiro Adriel, atualmente no Grêmio, entrou na mira do Bahia e também do Estoril, clube lá de Portugal. Porém, o esquadrão tem caminho livre para anunciar a chegada do arqueiro. O Estoril está saindo dessa negociação com o goleiro tricolor gaúcho. De acordo com as informações publicadas pelo jornalista Leonardo Nascimento, a oferta de empréstimo com opção de compra fixada foi melhorada e o tricolor baiano, o tricolor de aço, ganhou vantagem nas tratativas. E conforme a reportagem, o Bahia está disposto a pagar pelo empréstimo do jovem jogador, além de já manter a opção de compra no fim do contrato. Olha só o que diz o FBI Bahia City Fan Account no Twitter. Bem próximo, negociação entre Adriel e Estoril recuou, pois o Bahia chegou forte para levar o goleiro. O esquadrão ofereceu valores pelo empréstimo, com possibilidade de compra no final da temporada. Grêmio espera acerto entre jogador e clube. O Estoril, o clube de Portugal, não está aberto para isso e deixa o caminho livre para o time da Boa Terra fechar com Adriel. Goleiro que iniciou o ano como titular do Grêmio, sendo destaque no futebol gaúcho e brasileiro. Foi um dos bons goleiros aí do campeonato gaúcho. No entanto, perdeu espaço no time titular após ter problemas indisciplinares, ocasionando aí um afastamento. Outra notícia que eu quero colocar para vocês do Bahia, até uma notícia triste, né? Uma notícia triste, morreu Henricão. Henricão, um dos grandes jogadores da história do Bahia. O último remanescente do Bahia, campeão brasileiro de 1959. O Bahia comunicou hoje, agora há pouco, a morte de Henricão, zagueiro campeão brasileiro, em 1959. Ele completaria 90 anos no próximo mês. Henricão era o único remanescente do Bahia que venceu a Taça Brasil de 1959. Era o único herói da primeira estrela ainda entre nós. Publicou o Clube Tricolor nas redes sociais. Ele que era natural do Rio de Janeiro e morreu na cidade carioca após sofrer uma miocardiopatia hipertrófica associada à insuficiência aórtica. Henricão atuou 11 temporadas e fez 590 jogos pelo Bahia. No tempo, né? Naquela época, o jogador começava num time e ficava praticamente toda a sua carreira no mesmo time. Era o caso do Henricão. Jogou muitas temporadas, olha só, 11 temporadas no Bahia, chegando a fazer 590 jogos. É um dos recordistas, acredito eu. Além do título de 1959, também chegou a outras duas finais nacionais e conquistou seis títulos baianos. Esse realmente marcou na história do Bahia. O primeiro de seus quatro gols pela equipe foi de bicicleta e um amistoso na Inglaterra. Olha o que disse o filho de Henricão, o Carlos Henrique. Quero, por último, deixar registrado que Henricão jogou futebol muito bem, fez amigos, foi gentil, admirado e, com aquele grupo de 59, coletivamente, ajudou a abordar a primeira estrela dessa camisa tricolor. E o Esporte Clube Bahia colocou no Twitter, é com o mais profundo pesar que comunicamos o falecimento de Henrique dos Santos, o ex-zagueiro Henricão, campeão brasileiro de 1959 pelo Bahia e que completaria 90 anos no próximo mês. Com nada menos que 11 temporadas e 590 jogos defendendo o clube. Tá aí, né? Tá aí lá. Lamentar, né? Mas viveu muito 90 anos e jogou muita bola. Defendeu com orgulho e... Com certeza, um dos grandes destaques da história do Bahia, do Esporte Clube Bahia, Henricão, deixou aí grandes registros na história do futebol do Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, claro, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.